Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu vou trazer um vídeo diferente, um vídeo que conta com a parceria do professor Oswaldo, que é do canal UpGel e Atualidades, e ele vai trazer um depoimento muito interessante sobre como foi o seu processo de pesquisa dentro de uma das especializações que ele fez. Então é um relato muito interessante, eu gostaria muito que você prestasse atenção em todas as informações, porque a experiência dele pode ser muito parecida com a sua. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 80 vídeos aqui no canal falando sobre TCC e ensinando passo a passo como fazer um TCC. Acompanhe aí o relato do professor Oswaldo. Ivan, muito obrigado pela oportunidade de gravar um vídeo para o seu canal. Eu me chamo Oswaldo e sou professor de geografia do canal UpGel Atualidades. Olha só, está aqui na camisa, hein? Então se inscrevam lá. O Ivan vai deixar na descrição do vídeo o link do canal, vai ser legal para vocês. Tudo bem? Então, conforme já me apresentei, eu me chamo Oswaldo, sou professor de geografia, também sou professor de língua portuguesa, sou pedagogo, sou especialista em metodologias do ensino da geografia, sou especialista em metodologias do ensino da história, sou especialista também em cultura indígena na escola e neuropsicopedagogo, pois é, que é o que me trouxe a gravar este vídeo. Há um tempinho, quando o Ivan disponibilizou um vídeo sobre como fazer um TCC de neuropsicopedagogia, eu fiquei nas nuvens. Por quê? Quando eu fiz a especialização, não tinha nada que falava sobre isso praticamente na internet. E não tive a oportunidade de escolher o meu tema. Pois é, eu não tive a oportunidade. A universidade jogou um tema nas minhas mãos e falou assim, se vira, vai atrás. E ainda jogou um tema de difícil acesso, que vai entrar na questão do vídeo em si, que vai complementar até a questão do vídeo em si do Ivan. O tema foi sobre a síndrome de Murchausen. É, exatamente, síndrome de Murchausen. E a síndrome de Murchausen, ela não é muito conhecida, mas muita gente tem. E ela é dividida em duas partes, a síndrome de Murchausen em si e a síndrome de Murchausen por procuração. A síndrome de Murchausen, rapidinho aqui, gente, para não fugir do foco do vídeo, ela vai como se a pessoa estivesse burlando, ou então se forjando em relação a uma doença. Por exemplo, eu estou me sentindo mal, eu não estou me sentindo como deveria me sentir, digo que eu estou com um sintoma que eu não estou, mas eu tenho total conhecimento sobre essa área, e eu consigo convencer o médico que eu estou doente. Então ela é muito mais até psicológica do que de fato uma doença. E a síndrome de Murchausen por procuração é quando a pessoa é tutora de uma outra pessoa e ela acaba forjando essa doença numa outra pessoa. Isso acontece muito, gente, assim, mães, pais, tios, tias com criança, infelizmente. Tem vários vídeos na internet que mostram a síndrome de Murchausen em reportagens, tá? Mas o foco do vídeo é a questão da estruturação do TCC, a metodologia da pesquisa, tá? E quando eu falo metodologia da pesquisa, me entristece. Por quê? Porque, primeiro, dificilmente existe um professor que é especialista em todas as síndromes. A gente tem que partir desse pressuposto, tudo bem? Segundo ponto, a questão de pesquisa dentro do Brasil é muito limitada. Eu, quando fui fazer a minha pesquisa, né, eu não tinha tanto acesso a artigos, né, aqui do Brasil. Então, eu tinha que usar o Cielo ou o Google Acadêmico, mas com questão, assim, de pesquisas de língua inglesa. Então, nem sempre dava pra traduzir da forma correta, até porque eu não sou especialista, né? Então, vamos partir dessa ideia. Não existe, de fato, um especialista em todas as síndromes e não existe, de fato, uma metodologia de pesquisa tão eficaz, né? Tanto que o meu artigo, ele foi o quarto a ser publicado como síndrome de Munchausen. Pois é, aqui no Brasil. Então, eu tive três artigos pra dar uma olhada. Então, foi uma pesquisa mais ou menos, assim, digamos, superficial. Hoje, existem mais, né? Mas, mesmo assim, ainda é muito superficial. E, principalmente, quando você fala de uma síndrome, que ela não é muito, assim, usual perante a questão de tratamento. Até porque, pra você dar um laudo desse tipo de síndrome, é muito difícil. É muito difícil. E, pra você fazer uma pesquisa, então, sobre esse tipo de síndrome, é muito mais difícil ainda. Então, o vídeo do Ivan, quando ele me mostrou esse vídeo, né? A partir da notificação do canal, poxa, eu fiquei extremamente feliz, porque falei, poxa, eu tenho um amigo que está democratizando conhecimento, eu tenho um amigo que está trazendo ideias por pessoal de como montar o TCC, juntamente com o professor Fábio, ele tem o curso, né? O TCC agora vai. Fantástico, galera. Deem uma olhada. Muito bom. Aí, o que acontece? Não tem. Um exemplo disso, a minha orientação, quando eu perguntava na minha faculdade, eu não tinha tanta resposta assim. Quem me orientou foi minha esposa, que além de ser mestre de educação, ela é especialista em educação, é especial e inclusiva. Então, ela acabou me dando um suporte. Até nisso, infelizmente, as universidades estão pecando. Então, aproveitem aí a oportunidade, tá? No canal do professor Ivan Guedes, tudo bem? Ele tem muita coisa legal pra vocês. Eu assino embaixo, beleza? Então, pra gente poder concluir aí, a metodologia de pesquisa retornando, ela foi bem difícil, tá? Até porque não tinha muita coisa aqui no Brasil e isso dificultou muito a minha vida e do meu grupo também, tudo bem? Olha, quero agradecer a oportunidade, Ivan, por ter compartilhado um pouquinho da minha experiência com vocês, tá? Também gostaria de pedir que vocês fossem lá no meu canal, a pedir atualidades, indicassem, porque tem bastante informação, quase 170 vídeos das ciências humanas. Também temos listas de exercício, também nós temos questões comentadas, estamos fazendo bastante questões comentadas de vestibular pra ajudar esse pessoal a entrar na universidade. O Ivan ajuda a concluir a universidade e eu ajudo a entrar na universidade. Então, podemos dizer que é uma sintonia perfeita aí. Beleza? Ivan, muito obrigado. Beijão no seu coração e... Dê um up nos seus estudos. Muito bem, professor Oswaldo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu relato. Eu tenho absoluta certeza que muita gente vai se identificar com o que você falou, porque é algo que a gente vivencia no ensino superior, é algo que eu vivencio todos os dias com os relatos que eu recebo aqui no canal e eu fico imensamente feliz em você ter me ajudado a ajudar as outras pessoas. Se você que está assistindo este vídeo está me acompanhando até agora, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e conheça o canal UpGel e Atualidades, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Tá bom? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não gostou, quais são as suas dúvidas sobre o TCC. Um forte abraço e até o próximo.